Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, eu queria dar uma palavrinha com os nossos queridos controlões. Cara, se você joga no controle, você quer aumentar um pouco o nível da sua jogabilidade, você passa raiva pros caras de PC, vou te apresentar um negócio que vai mudar a sua vida, véi. Isso aqui, ó. Isso aqui chama Control Shot e é o melhor acessório pra controle. Então, como vocês sabem, eu tô jogando no PC recentemente, mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD no console de controlão. Então, tipo assim, eu entendo bastante de controle essas paradas, já usei muitos acessórios e esse aqui foi o que mais fez diferença pra mim. No caso aqui, vocês vão colocar no analógico da mira e ele vai deixar o seu analógico mais duro um pouco, só que você não perde a mobilidade, o seu analógico ele continua indo até o final, tá vendo? E o que que isso faz? A sua mira vai ficar muito mais fácil de controlar. Se você quiser, você pode aumentar a sensibilidade e você não parece que aumentou, a sensação que você tem é que você tá na sense mais baixa e, consequentemente, como você aumenta a sensibilidade, a sua movimentação também melhora. Então, cara, isso aqui faz uma diferença monstruosa na gameplay. Eu vou ler uns dois comentários aqui e vou deixar mais alguns na tela, porque eu recebo muito comentário todo dia aqui no canal, só pra vocês terem uma noção mais ou menos do que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte, o melhor acessório que já comprei pro meu controle, eu jogava na sense 7 e agora aumentei pra 16, não consigo jogar 100. O João Pedro também falou o seguinte, esse control shot vale muito a pena, antes jogava na sense 9, agora tô jogando na sense 20, minha movimentação e minha mira melhoraram 200%. Tem mais outros milhares de comentários desse tipo aqui no canal, porque a galera realmente tá gostando bastante. Todo mundo que usa isso aqui fala a mesma coisa, que não consegue mais jogar 100 depois, realmente faz muita diferença. Então, corre lá, dá uma ensabuada no seu controle. Link na descrição, link no comentário. E é nóis, bora pro vídeo. As fitas continuam bugadas. Nossa senhora, travou meu jogo aqui tudinho, véi. Peraí, tô de 12, tô de 12. Tem mais um aí. Boa, boa. Tem cara aqui, inclusive. Tem cara aqui comigo. Mira aqui em cima. Tem como? Vocês tão nessa casinha aí? Não, acho que ele dropou. Deixa eu ver. Pô porra nenhuma, o cara tá aqui, ó. Tá sem escudo aqui em cima da minha casa, ó. Vê se vocês têm visão. Não, 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 não. Ô, delícia. Dei de frente com o dozeiro, véi. Vou de bears. Quanto de money vocês têm? Dá pra nós comprar uma caixinha, guys. Tem uns caras ali em cima, ó. Bora. Ó, tem uns caras aqui na casinha verde. Sem azul esse doidão aí. Pode comprar. Zopei. Ó, na janela, na janela, guys. Ai, ai. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí, legacy. Boa, boa. Caralho, tô correcto, né, mano? Da onde você tomou? Lá de cima, lá de cima. Ah, cara, o cara era... Ô, desgrama. Eu tô sem bala, guys. Ah, tem uma caixa de munição ali. Tem uma caixa de munição ali. Tô quacket hoje, hein. Boa, curvão. Tem três caixas da casa aqui, você viu? Eu vi, eu vi, eu tô de boa aqui. Nossa, há tanto de cara aqui embaixo, você tá vendo? Caralho, tô no meio do aberto aqui. Deitei lá embaixo, ó. Tá com sono? Não dá pra jogar, cara. Tá com sono? Eu tô prédio aqui, tá cheio de caramba. Nossa, o Fausto, mano. Calma aí, calma aí. Ah, corpizão. Consegue esconder? Mano, esses caras estão muito... Eles estão muito ruim, cara. Eu não entendo o que eles estão fazendo. Eles estão camperando fodido ali, velho. Mano, sim, eu não entendo o que eles estão fazendo, cara. Tipo, eles estão muito bot, velho. Mano, que bizarro o server BR agora, hoje, mano. Nossa, essa carzinha correu é muito da hora, mano. Ticlazinha. Corrência. Ó, dropou um cara aqui. Tinha o quê? Entrou, entrou. Entrou nessa janelinha aqui, ó. Ele é um cara? Tô só de boa aqui, deitando os caras lá embaixo, velho. Ô, tem um cara do teu lado, corvo. Na casa. Aqui, ó. Aí, velho. Nossa, me deitou. Finaliza, finaliza. Boa, boa. Peguei, peguei. Cuidado, tem um cara aqui, ó. Tem mais vindo, tem mais vindo, tem mais vindo. Tem um cara aqui no azul, ó. Eu acho que eu tô safe, velho. Se deitar aqui, tá de boa. Tá aqui, tá aqui. Boa, Martins, boa. Mito, 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 mito. Ixi, o Martins tá tomando daí, Legacy. Pela casa ainda, né? Tem mais cara aqui, né? Nossa, mas a RBR é outra coisa. Eu tô muito feliz jogando aqui, mano. Não sei, mano. Nossa senhora. Negócio do céu. Tem um aqui embaixo, ó. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Tem essas casinhas aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Você desceu? Não, não. Você desceu, tá de boa. Você desceu, tá de boa. Tem um aqui, ó. Tá tipo aqui, assim, ó. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Ah, onde? Ah, tá. Tô indo. Tá aqui, ó. Tem, tem mais aí embaixo. Aqui foi. Nossa, a caçada tá aqui em cima de mim, Legacy. A caçada é o... É o amigo desse doidão que eu acabei de matar. Mais outro. Aqui eu derrubei um. Nossa, eu morri de lag. Foi a caçada. Sério? Tava... Não, não de lag, mas de travar paredes. Foda-se. Eu tô safe aqui, tá? Tá, tô indo aí, tô indo aí. Nossa. Nossa, tem um monte de cara descendo. Junior Paulo, você consegue matar esse doidão aí? Junior Paulo? Junior Paulo, tô viajando, velho. É o Martins. Ô, eu jogo com os caras. Eu gravo o nome desse e fico, fi. Falando o nome desse pra sempre. Chapei demais, velho. Ai, tá vindo aqui, tá vindo aqui, Legacy. Aqui embaixo, aqui embaixo. Não, me cegou. Chego, velho. Bora, 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 bora. Tem mais um por baixo, tem mais um por baixo. Tem cara que ir na outra casa, tá? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi correndo, eu vi correndo. Ó, lá em cima, lá em cima. Em cima da casa vizinha que tem, ó. No telhadão mesmo. Nossa, morri na Claymore, velho. Eu vou tentar subir aqui. Cuidado, os caras tão bem na casa do lado aí, ó. Bem do lado mesmo. Tô safe. Os caras tão lá embaixo. Boa. Tem um vivo. Tô vendo. Vocês não acreditam onde que ele tá. Nossa. Ai, caralho. Olha o Martins carregou nós, coivo. Martins. Que porra. Caralho. Caralho, Martins. O pato tá em cine. Tá pronto, Martins. Caralho, respeito o pato. Caralho, mano. Você merece. Ah, não, velho. Não. Tá bobo, mano. Dois que... Nossa. Isso tá o Daniel Gamer. Um, dois, zero. Nem fudendo. Nem fudendo. Não, nem fudendo. Daniel Gamer. Ah, tá. Mano, eu me matei sem querer, velho. Olha essa bosta que eu fiz, cara. Caralho, Martins. Não falem, velho. Caralho, da vuzera é uma linda. Aí é foda, né, meu parceiro? Tem um doidão aí em cima de nós, ó. Tá aqui, velho. Tá aqui, ó. Demais? Tem um PQD aqui, guys. Mais um lá embaixo, ó. Calma, tem uns caras vindo aí. Tem uns caras vindo aí, Legas. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, morri. Tá morrendo. Tem mais no carro ali, ó. Tem 500 caras aí, velho. Tem 500 caras aí, velho. Tem mais um aqui nessa casa, ó. Aí. Tá aqui dentro. Tô sem munição. Pior que eu tenho caixa de munição. Inimigo, resolve essa. Cai na caixa. O cara acabou de dropar, coitado. Caramba, velho. Nossa, o cara ficou muito puto comigo, velho. Eu fiz uma coisa na praia, eu vou errar. Acho que eu comprou essa casa. Mas não faz mal, coitada. O Albertins putaço, mano. Caralho. O Martins matou mais de 10, hein? 13 kills, hein? 13 kills, hein, Martins? Dá pra puto. Dá pra puto o Martins, mano.